A população de Nova Friburgo enfrenta um novo obstáculo no transporte público. Dessa vez, a Nova Faol, atual empresa prestadora do serviço, afirmou que não quer assumir nos mesmos moldes do contrato firmado com o grupo Itapimirim. Hoje eu já tenho uma dificuldade com a tarifa 4,20 e com o subsídio de 300 mil. Então, esse valor colocado pela Itapimirim, eu não sei de onde ele saiu, como foi calculado, entendeu? Eu sei que a 4,20 e 300 mil eu não consigo fazer, remunerar, ter um equilíbrio. Então, não vai ser com 4,15 e com 290. Mas eu acho que a gente vai ter que arranjar uma solução. A Itapimirim assumiu o transporte público da cidade através de um contrato emergencial, depois que a Nova Faol decidiu devolver o serviço para a prefeitura, alegando o desequilíbrio financeiro durante a pandemia e queda no número de passageiros. Até uma CPI do transporte foi autorizada na cidade para investigar o certame. Mas depois de meses e perto de assumir o serviço, a Itapimirim pediu a anulação do contrato. Mesmo depois da desistência da Itapimirim, a CPI do transporte público decidiu manter as investigações para apurar supostas irregularidades no contrato firmado em junho deste ano entre o grupo e a prefeitura de Nova Friburgo. Dentro das nossas apurações que a gente tem visto, eles falaram que tentaram fazer várias tratativas com a Faol, com a Nova Faol, para poder não fazer esse emergencial. Só que dentro desse processo não vem nada disso para a gente, a gente não tinha documento nenhum relacionado a isso. Então a gente chamou eles aqui para a gente poder prestar esclarecimento e eles também mandar os documentos que eles tivessem em relação a essas tratativas para a gente poder estar apurando melhor realmente o que está acontecendo. Para tentar solucionar o problema, a Nova Faol requereu em juízo a designação de uma audiência com a prefeitura e o Ministério Público Estadual. O pedido da Faol seria fazer com que o juízo nomeasse um perito judicial e nós nomearíamos um perito assistente, a prefeitura nomearia um perito assistente por parte dela. A Faol manteria o serviço dela dentro dos modos que ela vem fazendo, mesmo sabendo que isso não remunera, mas ficaria mantendo esse serviço por 30 dias, se for o caso, mais 30. Mas eu acredito que em 30 dias se faz esse levantamento de quanto seria o valor dessa tarifa. Apurado isso, a gente aplica essa tarifa que foi calculada por uma pessoa independente, que vai demonstrar e justificar o motivo, qual é o real valor que deveria ser cobrado. O secretário de Governo e Casa Civil, Pierre Moraes, também se manifestou. Por meio de nota, ele disse que o município também já concordou com a realização da audiência, restando evidente o empenho de todas as partes pela continuidade do serviço durante as próximas etapas do processo de retomada da regularização. A CPI do transporte também segue em andamento. E na próxima sexta-feira, dia 27 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, serão ouvidos pelo menos quatro funcionários da prefeitura que também estão envolvidos no processo. E até tudo se resolver, quem continua sofrendo é o usuário de ônibus. As condições que são precárias do ônibus, a passagem, né? E os horários também, que estão muito complicados, né? Melhorar sobre o horário, pelo menos, está muito ruim o horário. Intervalo muito longe um do outro. Se a gente precisar vir na cidade, de repente, e voltar, fica bem difícil.